Falação especial com meu amigo Renê da Páginas, aposituadas, lá no Pernambuco, rapaz. O homem que fez um clipe com a música que Dedé Cantou Canta, música que é do meu amigo José Benito da Paraíba. Em nove dias já ultrapassamos a três milhões de visualizações, viu? Isso pra mim é um sonho, ainda tô sem acreditar, obrigado meu parceiro Renê, viu? Tá papão lá no Pernambuco, viu? Tá com nós. Ele tá lá curtindo nós, viu? Esse é o Dedé Cantou e bateu no xeclado. Faloução especial com meus amigos. Vamos embora, menino. Vamos puxar a música nova, eu agradeço, primeiramente, meu Deus, com mais um dia, com mais uma live pra meus amigos. E essa música, eu agradeço, primeiramente, a Deus e, segundo, o meu amigo José Benito. Nunca me vi, confio em Dedé, viu? Sucesso do meu parceiro José Benito da Paraíba. Essa tá estourada na internet, viu? Mais de três milhões de visualizações. Ô, amigo, meu amigo Luiz Lobo tá me ligando, eu não posso atender, meu amigo Luiz Lobo. Eu tô numa live, lamento, viu? Vá cuidar da sua vida, vá cuidar do que é seu. Nós só cuja minha vida, porque dela cuido eu. Vá cuidar da sua vida, vá cuidar do que é seu. Nós só cuja minha vida, porque dela cuido eu. Se você tá preocupado, falando que minha vida não faça isso não. Você só vai se preocupar, nunca vai me derrubar, confundir no coração. É como diz, nunca baila, desajuda, acredito, meu irmão. Pode falar a vontade, não é o seu olho do que vai me chorar de dião. Vá cuidar da sua vida, vá cuidar do que é seu. Nós só cuja minha vida, porque dela cuido eu. Vá cuidar da sua vida, vá cuidar do que é seu. Nós só cuja minha vida, porque dela cuido eu. Se você tá preocupado, falando que minha vida não vou me preocupar. É uma coisa que eu não ligo, é sinal que eu convido, quem quiser pode falar. O meu corpo é fechado, já nasci abençoado pelas mãos de Deus. É como desigualdade, falar de mim é fácil, difícil é seguir. Vá cuidar da sua vida, vá cuidar do que é seu. Nós só cuja minha vida, porque dela cuido eu. Vá cuidar da sua vida, vá cuidar do que é seu. Nós só cuja minha vida, porque dela cuido eu. Vá cuidar da sua vida, vá cuidar do que é seu. Vá cuidar da sua vida, porque dela cuido eu. Vá cuidar da sua vida, vá cuidar do que é seu. Nós só cuja minha vida, porque dela cuido eu. Vá cuidar da sua vida, vá cuidar do que é seu. Vá cuidar da sua vida, porque dela cuido eu. Vá cuidar da sua vida, vá cuidar da sua vida. Vá cuidar da sua vida, porque dela cuido eu. Vá cuidar da sua vida, vá cuidar do que é seu. Vá cuidar da sua vida, porque dela cuido eu. Vá cuidar da sua vida, porque dela cuido eu. Vá cuidar da sua vida, porque dela cuido eu. Vá cuidar da sua vida, porque dela cuido eu. Vá cuidar da sua vida, porque dela cuido eu. Vá cuidar da sua vida, porque dela cuido eu. Vá cuidar da sua vida, porque dela cuido eu. Vá cuidar da sua vida, porque dela cuido eu. Vá cuidar da sua vida, porque dela cuido eu. Vá cuidar da sua vida, porque dela cuido eu. Vá cuidar da sua vida, porque dela cuido eu. Que é seu, nós foco o plano da vida, porque dela foi doer, vai cuidar de sua vida, vai cuidar do que é seu, nós foco o plano da vida, porque dela foi doer, tem cuidado a vida alheia, é danado, faz a dela esquecer, vai cuidar de sua vida, se tem mais o que fazer, vai cuidar de sua vida, vai cuidar do que é seu, nós foco o plano da vida, porque dela foi doer, vai cuidar de sua vida, vai cuidar do que é seu, nós foco o plano da vida, porque dela foi doer, vai cuidar de sua vida, vai cuidar do que é seu, nós foco o plano da vida, porque dela foi doer, vai cuidar de sua vida, vai cuidar do que é seu, nós foco o plano da vida, porque dela foi doer, vai cuidar de sua vida, vai cuidar do que é seu, nós foco o plano da vida, porque dela foi doer Que é seu, nosso foco o clã na rira, que dela que doeu. Oi, nego! Esse é o sucesso do meu compositor, José Benedito da Paraíba, hein? Tá estourada essa música. Mais de três milhões de visualização no clipe. Chega mais sucesso!